Essas meninas não vão invadir a casa, nem mesmo. Olha, vamos todos manter a calma. Sei, mãe. Pior que a senhora tá certa. Mas eu tô com ódio, mãe. Sei, querido. Estamos todos nervosos, de cabeça quente. Mas não é assim que se resolve as coisas. Jura que você ficou feliz porque não teve palestra? Eu não quero ir. Claro que não. Eu vou ficar exposta. Alô, você já tá exposta. Eu vou me cuidar. Ah, Carla, chega desse papo. Quem se cuida não precisa ficar prometendo. Amiga, é pro seu bem. Eu não tenho anorexia! Você não tá armando uma maneira de ficar me espionando, né? Que isso, Lope? Que imaginação fértil é essa? É só um aviso, Raquel. Eu não caio mais nas suas armadilhas, entendeu? Aliás, a festa vai ser surpresa. Ia ser legal, né? Tá, então não conta pra Vitória porque você não vira festa sem surpresa nenhuma. Mas eu tenho que chamar ela. Ai, deixa que o Diego toma conta disso e eu acerto os detalhes depois. Pode ser? Valeu, Alice. Eles estão tentando descobrir quem são. Pra isso, existem as regras. Pra evitar que eles fiquem perdidos nesse processo. Eu só acho que permitir um pouco que eles possam se exprimir, isso não vai fazer mal pra ninguém. Muito pelo contrário. Se aboletou na casa que era do seu neto... É verdade. Só que tem um detalhe que você se esquece, Silvia. E qual é? Quem se aboletou lá primeiro com a sobrinha foi você. Qual das duas tá mais errada? A ideia é fazer uma festa surpresa. Melhor ainda? Ih, a fantasia. Eu acho sensacional. Aprovado. Aprovado. Não acredito que foi tão fácil assim. Porque a bulimia não só acontece com meninas, mas com meninos também. Essas pessoas precisam de ajuda profissional. Tipo com remédio? Cada caso é um caso. Tem gente que faz terapia e toma remédio, depende. Depende do quê? Do grau que a pessoa tem a compulsão. E tem cura? Eu vou te dizer que é uma das doenças mais complicadas pra curar. E se a pessoa quiser muito parar? Olha, eu tô aqui pra ajudar quem tem a doença. Eu vou deixar o cartão com vocês. É só me ligar. Tá. É um alarme de incêndio, gente. Calma, gente. Calma. Não adianta correr. Calma. Eles saem andando. Ai, calma aí, Gaiana. Vou organizar uma fio hoje. Ô, filha, ninguém tá te ouvindo. Bora sair logo, então. Tá onde vem esse fogo? Eu não sei. Eu só sei que não é daqui. Gente, calma. A gente precisa localizar o lugar. Ninguém tá te ouvindo. É melhor a gente sair. Agora, bora, bora, bora. Bora, bora. Que história é essa? O que que tá acontecendo? Tá pegando fogo, diretor. Mas de onde? Eu não sei. Alguém deve ter disparado o alarme de sacanagem. Onde é possível? Cadê a fumaça então que eu não tô vendo? Não, ainda não deve ter chegado aqui, Roberto. De qualquer forma, é melhor vocês saírem do prédio. Cadê o resto do segundo ano? Então, eu, o Pino e o Diego, a gente tentou acalmar a turma. Mas a galera saiu correndo. Já, tá mal zoando. As pessoas que vocês encontrarem no caminho, por favor, peço pra elas ficarem lá fora no jardim. Vou deixar com a gente, diretor. É, afinal de contas, deve ter sido um ataque terrorista, né? Será que é a terceira guerra mundial? Roberta, para. Não veio que comecei esse circo todo? A minha filha, a Pilar. Vocês viram ela sair? Só espetá-lo. Não abre lá? Eu acho que tá vindo dali, ó. Pilar! Essa aí gosta de ver o negócio pegando fogo mesmo. Tomás! Ô, qual é Tomás? Pô, mandou mal, mulher. Vamos lá ver se o Jorge tá precisando de ajuda lá. Silene, você desligou todos os aparelhos elétricos lá dentro da cozinha? Tata, desliguei. Não tem mais nada ligado na internet. Ai, meu Deus, o fogo! O fogo da pereta vai queimar tudo, por favor. Vai, cara! Mas peraí, dona Tereza, a gente tá vendo isso? Eu não tô sentindo nada. Nem eu. Mas olha, o que a gente tem que fazer é ficar calmo, né, Pinto? Eu também não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo as minhas pernas, nem os meus braços, dona Tereza. Eu tô aqui sem sentido nenhum. Ai, para com isso, Pinto. Vem assaltar gente aqui. Ajuda a conta, dona Tereza, a na pereta vai queimar a gente. Não. O fogo vai queimar tudo. Pinto, não tem fogo nenhum. Para de ser dramático. A gente tem que sair daqui e logo. Espera aí, e se tiver fumaça no caminho? É para isso que a gente põe no nariz e a toalha molhada para se proteger. Ah, tá. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E agora como é que a gente vai tirar ele daqui, dona Tereza? Para, Arthur, não tem fogo nenhum aqui. Dona Tereza, pode ter um foco de incêndio pela norma de segurança. Eu conheço as normas de segurança. Depois do alarme, desligar todos os aparelhos elétricos, molhar uma toalha ou a própria roupa do corpo para se proteger. E ela já fez tudo isso, Arthur. Pico, me escuta. Está tudo sob controle. Nós precisamos evacuar a área imediatamente e sem pânico. Ouviram? Sem pânico. Aí é que mora o perigo, Arthur. Ele está paralisado de medo, Arthur. Eu nunca mais comi os pôles. Eu não quero, Pico. Pico, 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 vem. Nós precisamos sair antes que o fogo se lastre. Pico, eu não vou conseguir, Arthur. Arthur, Arthur, vem a fogo! Finalmente, finalmente. Olha, cobre o nariz com isso aqui, a boca também e vai saindo pela saída de emergência. Mas, Dona Tereza, essa toalhinha é mínima para a minha pessoa. Toma isso aqui tudo, então. Agora vai. Arthur, Arthur. Mas, peraí, e eu me protejo como? E se tiver fogo ou fumaça no meio do caminho? Silene! Não se preocupe. Eu vou te proteger. Obrigada, Arthur. Olha aqui, Silene! Segura. Tá. Ô, Bia! Bia, me espera! Ô, você vai fugir de mim? Eu não tô com vergonha. Ei, eu tô do seu lado. Olha, eu sou seu namorado. Eu tô aqui pra fazer com que você não fique assim. Eu sei. Desculpa. Elas fizeram... Isso eu tenho mais. Caraca, Bia, eu vou acabar com essas meninas. Não vai sobrar ninguém pra contar a história. Não, Raul, você não vai fazer nada porque eu não quero apanhar mais. Elas te ameaçaram também? Muito. E eu tô morrendo de medo. Eu não sei o que eu faço pra acabar com isso, Bia. Ai, eu tô com muita raiva. Eu vou acabar com essas meninas. Não, Raul. Violência não acaba com violência. Então o que eu posso fazer? Me abraça. E vamos, sei lá, jogar um videogame pra ver se eu esqueço um pouco disso. Filha, eu vou te tirar daí. Chama os bombeiros. Se eu estiver pegando fogo lá dentro... Meu Deus. Melhor arrombar logo essa porta, vai. Não. Tem aquele lance da cortina de fumaça, sabe? Ai, tem gente presa? A minha filha. É melhor arrombar. Vai pra já, então. Pito. Ô, Pilar, agacha aí que a gente vai arrombar a porta. Não, vai rápido, meu amor de Deus. Filha. Ai, meu Deus, foi horrível. Melhor dar água pra ela. É? Eu vou chamar o médico. Minha muleta. Não, não precisa se preocupar com isso agora, filha. Daqui a pouco tudo fica bem. Achei. Sempre atenta, né? Sempre. Vamos, filha. Vamos ver o médico. Vocês, chamem os bombeiros pra apagar o fogo, tá? Deixe com a gente. Não precisa chamar ninguém, nem tem fogo ali. Ô, Roberto, agora você tá passando de todos os limites. Entra lá e vê o fogo. Claro que não. Chega de terror e pânico, pelo amor de Deus. Vamos, 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 vamos. É, gente, vamos. Depois alguém apaga esse fogo, vai. Não, vamos pegar o extintor de incêndio e apagar o fogo. Não tem fogo! Não tem fogo! Não tem fogo! Você é linda, sabia? Ah, para, Raul. É sério. Dá vontade de cuidar de você. E você tá cuidando. Eu sei, mas quando você deixa, é ótimo. Dura até que lidar com essas meninas. Ai, Bia, elas são um bando de invejosas, entendeu? Precisam te contar nos outros o que elas não têm. Sorvete! Sorvete! Vá, obrigada. Bia, nem toda sogra é ruim. Você não acha que elas são um bando de invejosas? Ai, Raul, eu tô morrendo de medo. Eu não sabia que namorar envolvia isso. Mas não envolve, né, Bia? Elas que são malucas. E se eu terminar com você, Raul? O quê? Como assim? Você vai dar pra elas o que elas querem? Raul, eu só sei que eu não quero apanhar de novo. E você vai deixar elas ganharem o jogo? Essa não é a Bia que eu conheço. Essa é uma Bia que tá completamente apavorada, Raul. Então trata de achar sua coragem. A gente não vai terminar só por causa de um bando de malucas. Mais algo. Mais nada. Você acha justo elas conseguirem o que elas querem? Aí, sempre quis usar um desse. Tomás, Tomás, para, para, para. Não é hora de brincadeira, não, cara. Qual foi, cara? Tu acha que se fosse sério eu não ia ser o primeiro? Tá vendo algum incêndio por aqui? Não. Era mais fumaça. Mas no mínimo serviu de lição. Se algum dia a gente precisar apagar algum incêndio. É. Até porque esse incêndio não parece ter sido de verdade mesmo. Que bom, né? Queria o colégio inteiro queimado? Claro que não, cara. Só que tá mó estranho isso. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Tá aí. Olha o que eu achei. Ó, eu tô achando que começou aqui nesse balde, hein. Estranho. O balde inteiro tinha que estar queimado, né? É. Talvez. Tô falando. Tô falando. Por isso que eu tô achando alguma coisa estranha, cara. A gente só viu fumaça, não viu fogo? E o que que tem aí dentro, hein? Sei lá. Não dá pra ver direito, não. Tem que mexer. Ué, mexe? Tá mexe você, cara. Eu tô segurando. Não, não. Melhor não. O balde tá quente ainda. Só usar alguma coisa que não vai te queimar. Não, não. Deixa comigo, pá. E aí? Tu não vai ver o que que tem aí dentro, não? Não. Vou levar pro chefe da segurança. Foi o Jonas que pediu? É que quando tem fogo, tem que levar a fonte pro bombeiro verificar, entendeu? Vem cá, meu filho. Tem alguma coisa que você não saiba? Olha, tem uma lorinha do terceiro ano, moleque. Tô doido pra descobrir o nome dela, mas o resto eu me garanto. Aí vou nem é assim. E aí, só não esquece de trazer meu uniforme de volta, hein? Valeu, valeu, Gil. Lorinha do terceiro ano. Caraca, eu não acredito que eu vou ganhar. Será? Olha, eu acho que eu não vou deixar, hein, Bia? Claro que não, Raul. Eu sou muito melhor. Olha esse lance aí, ó. Boa! Olha, eu acho até que eu vou parar de jogar, sabe? Tô levando aqui uma surra. Raul, você tá jogando pra valer? Eu, claro que tô, né, Bia? Muito estranho esse boa, Bia. Tava mais pra um pôr, Bia. Ah, é? Ah, é que você foi bem na jogada, né? Ah, sim. Ó! Ó! Ah, ganhei! Você me deixou ganhar, Raul? Não, né, Bia? Raul. Ah, só um pouquinho, vai. Malandrinha. É que eu gosto de ver essa sua carinha de felicidade, sabia? Sério? Sério, cara, é muito importante pra mim. Eu não deixo de ser sua namorada por garota nenhuma. Oi! Gente, olha, tá ficando tarde. Ô, mãe, deixa a gente jogar mais uma partida, vai? Não, Raul, eu não quero ir embora à noite. Eu prefiro levar. Eu levo você. É, e eu vou junto. É que eu ainda tô com um pouco de medo de andar sozinha. Ô, Bia, não vai acontecer nada. Olha, a gente leva agora que ainda tá de dia. Obrigada por entender. Nada, é minha função de namorada. Vamos nessa, garotada, senão vai ficar tarde mesmo. Vem, devagarinho. Pior que eu corri feito louco. Por quê? Ué, alguém podia precisar de ajuda. É, muita gente pra socorrer. Fogo estranho que ninguém viu, né? É porque não tinha fogo. Roberta, essa pose de roqueira é legal, combina, mas tem hora, tá? Pose de roqueira tem a sua avó. Se tivesse fogo, a Vera, até eu ia sair correndo na frente de todo mundo. Nossa, gente, eu corri sem vergonha nenhuma. Ai, fiquei travada. Ai, a palestra tava tão legal. Você também achou? Me assustei, né? Por causa das coisas que a Raquel disse? Preciso me tratar. Imagina ficar com o osso quebrando antes dos 20 anos. É, mas ela disse que nesse caso precisa de uma equipe multidisciplinar pra ajudar. Como o quê? Ah, tipo médico, psiquiatra, nutricionista e uma super terapia. Ah, mas se der, eu faço tudo isso. É assim que se fala, amiga. Ai, a Raquel nem chegou na parte da anorexia, né? Nem eu. Eu me avôo, hein, meninas? Porque eu vou tomar uma doja, porque essa fumaça toda me deixa com cheiro de coisa defumada e ninguém merece. E eu com muito dor do mundo cheirando assim. Vamos embora. Precisa mais alguma coisa? Só descansar. Quase morri de susto. Justo você, filha? Justo eu o quê? Ficar trancada daquele jeito. Foi sem querer, pai. Como você foi parar no depósito? Eu tava passando e aí senti um cheiro estranho. E foi ver o que era? Uhum. Podia ser que... Ah, sei lá o que podia ser, pai. Eu nem pensei. Entrei, quando eu vi a porta fechou, aí tava cheia de fumaça, comecei a ficar em pânico porque a porta não abria. Ai, horrível. Coitada da minha filha. Muito tolinha eu, né? Nunca mais faço isso. Nunca mesmo. Pode deixar, foi um horror. O médico me disse que você respirou fumaça. Eu ouvi, pai. Mas se você não se incomoda, eu não quero mais falar nesse assunto. Claro, 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 filha. Claro. Eu não te peço muita coisa, só uma chance Pois no meu quarto seu retrato na estante E aí, galera? Cadê ele? Calma, deve estar chegando já, cara. Ai, isso é nenhuma cortina de fumaça impedir ele de chegar aqui. Roberta, tá ficando chato isso. Eu aposto que tá o máximo. Hum, o máximo. Assim eu vou acabar ficando consciente. Chico! Gente, desculpa o atraso aí. É porque com esse negócio de fogo, o clima ficou tenso. Suposto fogo, você quer dizer. Dá-me paciência. E aí? Tá pronto? Prontinho. Preparados? Sempre. Com vocês, o site da banca. Eliteway.com.br, Teo. Não tem nada errado aí, não? Teozinha, acho que você não entendeu bem a proposta, cara. Era pra não ter ligação nenhuma com a escola, sabe? Banco, escola... Eu acho que o Jonas não vai gostar muito disso, não, hein? Não, não, eu cliquei no link errado. Relaxa, Teo. Não precisa ficar nervoso, né? Pior ia ser se você tivesse feito o site do colégio e na hora de mostrar pro Jonas, mostrasse o nosso. Não fala. Pronto. Aqui. Ah! Aê, mulher. Tirou onda. Vai te aqui, tá? Tá demais, Teo. Muito bom. Se vocês quiserem, eu posso mudar alguma coisinha. Não, não, não. Não precisa dar nada. Tá maravilhoso isso. Mostra um pouco mais pra gente, Teo. Ah, então, deixa eu mostrar. Aqui tem uma parte, deixa eu ir mais forte. Que dia, hein? Nossa, e como? Se assustou? Fiquei mais preocupada com o pânico do que com a fumaça. Ainda bem que no final das contas não era nada demais, né? Ainda bem. E aí, vamos lá pra casa? Hoje não. Não, por quê? Não, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Dor de cabeça? Não, na verdade, eu queria ficar um pouco com a Leila. Curti um pouco esse lance família, sabe? Sei, claro. Tudo bem. Quer uma carona? Não. Não precisa se preocupar, eu volto com ela. Tem certeza? Posso dar carona pras duas. Seu carro só tem dois lugares. A gente aperta? Não precisa. Obrigada. Débora, tá tudo bem? Tá, tá. Tem certeza? Eu acho que esse pânico generalizado me tirou o pique. É só isso mesmo. Ai, Vicente, tá bom. Tô tentando ser delicada, mas você meio que não se manca, né? Não, não, não. Eu não gosto de deixar as coisas incertas. O que foi? Você. E eu? O que foi que eu fiz? O que você não fez, você quer dizer. Não entendi. Você mudou, Vicente. Você tá esquisito. Já tem muito tempo. Nossa, já te expliquei que não tem... Não, não tem nada a ver com a Becky. Você não é mais o cara bacana que me conquistou. Como assim? Ai, jura? Tá vendo? Por isso que eu não queria falar isso agora. A gente conversa outra hora, tá? Não, peraí, o que foi que... Vicente, para e pensa nos seus atos. Eu quase não te reconheço mais. Pensando melhor, quando aquele Vicente voltar, eu converso com ele. Nossa, Becky, que cara é essa? Cara de raiva. Mas por quê? Porque o Vicente falou que ia me ligar porque eu queria ver a Carla no colégio e me esqueceu, amiga. Não esqueceu não, Becky. Esqueceu sim, amiga. Mas sabe que isso foi até bom? Porque se fosse o Lupito, ia ser tudo diferente. Olha, Becky, você me desculpe, eu sei que o Lupi é seu namorado, mas eu não acho que ele teria tido tempo de te ligar. Por quê? Porque o dia hoje lá no colégio foi um caos completo. Caos como? Caiu uma bomba lá no colégio? Que bomba, nada. O que teve foi um princípio de incêndio. Ai, meu Deus, o colégio pegou fogo? Como é que tá minha irmã? Ela tá bem? Os bombeiros conseguiram... Becky, foi um princípio de incêndio. O mal teve fogo. Então não foi tão grave assim? Não, não foi porque descobriram logo o foco, né? Mas o corre-corre foi grande. E o Vicente e o Lupi também correram? Todo mundo ficou desesperado. Ah, tá. Não, e o pior é que foi justamente no meio da palestra sobre bulimia. Quem que tava dando essa palestra? Aposto que era a Débora. Não, era a Raquel. Uma psiquiatra especializada no assunto. Raquel, é? É. Mas por quê? Nada, não. Eu vi uma coisa que eu não devia ter visto. Vi o quê? Ai, Silene, eu deixei as roupas na máquina de lavar. Vai mofar tudo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Silene? Oi, Arthur. Nossa, o dia lá no colégio hoje foi um sufoco, né? Uma loucura. Mas ainda bem que eu estava com todas as normas de segurança na cabeça e consegui evitar que muitos alunos entrassem em pânico. Claro. Você foi muito eficiente mesmo. Obrigado, Silene. A Raquel também achou. Como assim? Ah, Silene, logo depois que eu suavei vocês, fui correndo até a sala de estar e por pouco não tirei a Raquel de lá nos meus braços. E precisava disso, Arthur? Ah, Silene, regras são regras. Eu nunca vou... Acontece que a única pessoa que podia ser carregada nos braços era a coitadinha da Pilar, que estava enfiada naquela sala cheia de fumaça. O resto, não, Arthur. Ora, bolas! Sabe que é maior dificuldade para eu dar a mão para o Pedro? Por quê? É, porque a gente usa muito anel. É verdade, nunca tinha reparado. É, e quando a gente dá a mão, fica batendo um no outro, assim. Arruma outro jeito de dar a mão para ele. Tipo? Tipo, ele pode segurar sua mão feito pai levando o filho para a escola, assim. Ela está chata. Ela quer sair daqui, quer fazer alguma coisa. Vamos para o porão. Não, mas eu quero sair daqui um pouco. Eu estou cheia de ficar aqui, trancada. Você está cheia da banda? Claro que não. Eu estou cheia dessa aldeia moderna. Ai, Roberta, não fala assim. Eu gosto daqui, sim. Mas não quer dar uma saidinha? Ah, até que ia ser uma boa ideia. Para onde? Ah, sei lá, variar um pouco. Sei, é sempre daqui para casa. De casa para Vila Lênin. De lá para cá, ai, estou no tédio. Até que dar uma frigidinha não ia ser uma ideia. Uma adrenalina. Sair da mesmice. Ela acha que eu já estou na operação. Vamos sair daqui hoje, hein? Ai, a mensagem das meninas querendo fazer alguma coisa diferente. Mais diferente que um incêndio no colégio? Impossível. Acho que elas querem dizer alguma coisa diferente e legal, né? Ah, saquei. Não havia entendido. Diferente como? Eu sei lá. Bom, se elas forem mostrar outra música, por mim tudo bem. Não, mas e se a gente fizesse outra coisa? Sei lá. Sem ser ensaiar. Sem ser ensaiar, Diego? Qual foi? Está querendo pular da banda também? Fugir? Não, que isso. Estou com ele, cara. Ué, vamos variar um pouco. Todo dia a mesma coisa. Ensaio, namoro, estudo. Estudo, namoro, ensaio. Namoro, namoro, ensaio. Tá bom, tá bom. Namoro, você já falou. Faltou estudo. Namorar é muito melhor que estudo. Isso aí, Tomás. Variar, não é não? É. Não, porque senão daqui a pouco a banda vira uma coisa chata. Obrigação. E era pra ser legal, não é isso? Tá bom. Vocês estão pensando o quê? Sei lá. Eu não aguento mais ficar trancado aqui. É, vamos dar um rolé, cara. Sei não, irmão. E, ô, Pedro, tá cedo ainda. Dá tempo da gente vazar e fazer alguma coisa. Vambora. E aí? Vamos pra onde? Calma. Calma, a gente nem decidiu se vai ainda. Opa, Diva, é isso por você, muchacho. Pra gente decidir depois. Vai, vem, Pedro. Não precisa ser uma boa ideia, não, cara. Depois de tudo que aconteceu hoje, os seguranças vão ficar de olho. Pelo contrário, meu filho. Hoje teve incêndio. O segurança tá pensando em incêndio, fogo. É, a hora é essa. Vambora. Tua gata vai, hein. Vai dar esse mole? Vai deixar ela aí sozinha? Ô, Pedro, vai. Larga de ser certinho e vambora, vai. Oiê. Oi. Não precisa se desculpar que eu já sou. Sobe do quê? Incêndio. Ah, tá. Desculpar de quê? Não acredito que você esqueceu. Eu não sei se eu esqueci, irmão. Primeiro eu tenho que saber o que é. Você não sabe porque esqueceu. O que que você tá falando? Da Carla. Ah, claro. Desculpa, Bec. Na hora até lembrei, mas depois eu acabei me esquecendo de te ligar. Hum, sei. A palestra da Raquel foi ótima. Aposto que tudo naquela mulher é ótimo. Não, relaxa. Não se preocupe. Ela pode ser ótima ou profissional, mas é péssima namorada. Como é que você sabe? Você nunca namorou ela. Não. Mas o Lupe me contou e eu namorei com você. Pode ter certeza que o Lupe tá muito melhor agora. Ah. Hum, que cheirinho bom, hein. Quer jantar? Pra variar, eu fiz comida demais. Oba, eu quero. É, só não sei se tem pra você e pra Débora. A Débora não vem hoje. Não? O que aconteceu? É, a gente não precisa sair toda noite, né? E você? Não vai sair com o Lupe? Não. A Bia apanhou de umas meninas na rua, aí ele vai ficar lá com ela, né? Coisa de irmão mais velho. Ah, mas ela foi atacada, foi assaltada? As meninas sem noção com ciúmes do Raul, pode? Ah, ciúmes nunca é legal. É. Boa noite. Aconteceu alguma coisa, Arthur? Não. Tem certeza? Sim. Dá pra elaborar? Chega de procurar me encontrar de fora pra dentro. Agora vou buscar a minha essência de dentro para fora. Oi. Oi, Pilar. Pô, peraí que a gente vai te dar uma força. Chega aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Tem certeza que consegue andando sozinho? Acho que sim. Sei não, hein. Acho mais jogo de rapazes que carregaram a Pilar até lá. Boa, Maria. Não, gente, não precisa. Não, precisa sim. Guto e o Binho podem fazer isso. Claro, com certeza, Pilar. Aí, Beto, aproveita e pega umas almofadas aí pra ela ficar mais na moral. Tranquilo, só conseguiu uma cadeira pra você apoiar a perna. Fica melhor ainda, não fica? Vai ficar 10, né? Mas eu já falei que eu não quero dar trabalho. Fica de boa, Pilar. Vai, Beto. Eu sei que é Pilar, mas o que ela passou hoje não foi fácil. Tem muita gente ajudando ela já, Tela. Eu sei, Vicky, mas não custa nada a gente dar a nossa porra, né? Tira dessa. Bom, a gente tentou. Vamos lá falar com ela. Vem cá. Você achou mesmo que o incêndio só começou por causa daquele balde? O Diego me falou que achou a parada meio estranha. Ai, sei lá, João. Quer saber? Quero mais relaxar e esquecer essa história, tá? Tá muito esquisito, Vitória. Quer água, Pilar? Não, não. Por favor, meu pai já me fez beber litros de água. Obrigada. Mas não seria bom você ir ao médico? Você inalou muita fumaça, Pilar. Imagina, Márcia. Foi só um susto mesmo. Graças a Deus. É que tem esse tornozelo também. Você pode ter forçado na hora da confusão. Não, não. O doutor Jonas já levou ela na enfermaria. Disse que o estado geral da Pilar tá tranquilo. É, só estresse mesmo, gente. Que bom, então. Bom, melhoras, tá? Obrigada, Márcia. Obrigada. Tchau. Tchau, valeu, gente. Obrigada, Márcia. Aí. Mais tarde. Não é possível! Eu tô louco! Dio meu, eu tô completamente louco! Peraí, pai. O que você tá gritando? Selene, minha filha, olha pra mim. Olha, você acha que eu tenho que ser internado? Ah, provavelmente sim, mas não pelos motivos que você acha. Ô, 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 isso não é hora pra brincar com teu pai. Rapaz, agora não é hora, então eu não sei quando é que é. Eu não tô conseguindo entender nada do que tá acontecendo. E eu, por acaso, estou, não é? Pai, me fala, o que tá acontecendo? Tudo! Tudo, tudo, tudo! Tudo que está acontecendo, tudo! Ai, Selene, meu Deus do céu, eu acho que eu tô ficando louco. Rapaz, louca eu vou ficar eu, né? Se o senhor continuar enigmático desse jeito. Fala de uma vez! Que planeta você vive? Me responda. Eu tô falando dessas confusões, não? Ah, pai, o senhor sempre teve essas esquisitizes, não? Ah, não, não, nada disso. Eu não sou, eu não sou capaz de fazer dessas coisas, não. Pai, o senhor tem que admitir, o senhor anda meio esquisito. Mas é justamente disso que eu estou falando. Eu nunca fiz nada dessas coisas que eu, que eu tô fazendo. Eu não faço essas coisas. Tem certeza mesmo? Selene, olha pra mim, olha pro teu pai. Você acha que eu sou capaz de sair por aí comprando flores pra Tereza? Bom, pai, eu acho que... Melhor ainda, você acha que eu sou capaz de comprar flores? Ponto. Tá, o senhor é alérgico, é verdade. E depois, depois tomar sorvete quando eu estou de dieta e ainda mais pendurar uma conta? É esquisito, pai, eu sei. E também tem mais, não? Aí eu, eu, eu... Tem hora que eu conheço uma pessoa, tem hora que eu não conheço a pessoa e depois, aí depois ainda eu fico reclamando, ó, jovem, eu fico reclamando que minhas roupas sumiram, roupas que eu nem uso. É, é verdade, pai. Filha, filha, senta aí. Filha, você acha, você acha que eu tenho, que eu tenho dupla personalidade? Porque tem horas, tem certos momentos que parece que eu sou duas pessoas. Eu já sei, pai. O seu problema não é dupla personalidade, é dupla maternidade. O quê? Tá parecendo que o senhor é duas pessoas porque são duas pessoas, pai. O senhor e o seu irmão gêmeo. Osvaldo! Tio! Bom, eu fiz questão de passar lá pessoalmente e pegar tudo que a gente precisa. Você vai querer jantar agora ou você quer esperar mais um pouquinho? Sabe que nem é muita coisa, eu acho que antes era mais. Tem pavê de sobremesa, hum, que delícia. Bom, agora é só a gente passar no cartório e assinar tudo. Ah, tem morango também, eu sei que não é a sua fruta predileta, mas é tão sensual, não é, bebê? Eva, você tá fazendo questão de não me escutar, né? Ai, bebê, eu já falei, não quero assinar papel. Mas pra casar precisa. Pra casar, precisa querer. Infelizmente, o pessoal do cartório pensa diferente de você. Ah, e eu tenho que pensar como o pessoal do cartório? Era bom. Por quê? Evitava briga. Nossa! Com o juiz de paz aqui não era. Ai, juiz de paz, que coisa mais antiga! Tem outro nome? Eu que vou saber! Facilita, vai. Ai, bebê, assina papel. Ai, minha Eva, eu quero que você tenha meu sobrenome. Eva, Messi, Albuquerque. Vai ficar lindo. Vai? Vai. O que é isso? Ai, viagem. Você vai viajar? Show! Eu não ia me dizer nada. Claro que eu ia, bebê. Ótimo. Se você vai viajar, vai fazer show, eu vou junto. O que você tá assistindo? Comercial. Tá no intervalo, entendi. Mas o que você está vendo? Comercial. Comercial, já falei. Um desses programas de televenda? Não, Vicente, comercial mesmo. Por que você tá rindo tanto? Porque são divertidos, ué? É que só você mesmo. Qual sentar aqui com você? Ué, você quer ver comercial? Eu tô topando qualquer coisa. Hum, já sei. Não tá acostumado a ficar sozinho, né? É, aparentemente. Nem por uma noite, Vicente. É, na verdade, porque na verdade, bom, foi mais do que isso, né? A Débora me deu um chega pra lá. Jura? O que você fez? Eu também não sei, foi isso que eu perguntei. Ela disse que eu mudei. Ah, é? Verdade. Como assim, verdade? É, você mudou mesmo. Como é que dá pra elaborar? Porque a única pessoa nessa casa que tá passando por grandes mudanças é o Arthur. Olha que interessante. Foi só o Arthur começar a mudar pra você também ficar diferente. Será que é contagioso? Como assim? É. Foi só o Arthur entrar nessa de descobrir a personalidade dele que você ficou diferente. Parecia que você tava competindo com ele, sabe? Eu? Competindo com o Arthur? Ó, tá vendo? Tá fazendo de novo. Como? É, você não era assim, exagerado, careteiro. O que me encantou em você era justamente assim, seu jeito humano, sensível. É desse seu lado. Beck, eu sou o mesmo. Não é não. Você tá parecendo uma imitação de você e uma imitação baratinha. Você acha mesmo? É. Parece que você tá competindo com o Arthur, sei lá. Eu nem sei por quê, porque o que você tem de mais bacana é só o seu. Ah, acho que sou eu pra achar alguma coisa, não. Aqui. Boa noite. O comercial é bom, mas o produto nem sempre é a mesma coisa. Beijo. E eu não faço o nome. Ah, ele vem, é isso que eu chamar. Tá, mas se ele não vier, a gente vai, hein? Valeu. Ó, pede devagar. Se alguém aparecer aqui, o Jonas... Fala, galera. E aí? Ué, vou sair? Ah, o João, é que... Não, na verdade. Será que eu posso ir? Mas sozinho? Precisa de companhia? Ah, é bom, né? Não, não, não. E aí, tá faltando alguém? É, o Pedro vacilão e o Alice, coitadinha. E aí, se arrumar uma menina, eu posso ir também, né? Se você arrumar... Ah, tá. Mas e aí, onde é a saída? Portão principal, mas tem que ir logo, porque a gente já chama o Taxi. Valeu. Eu gosto de vocês, porque vocês são organizados. Já chego lá. Tá certo. Organizado. Quem será que ele vai chamar? Não sei, o Pedro... Então, bora sair daqui, né? Bora, bora, bora. Oi, meu amor. Alícia, o que você tá fazendo aqui? Você sabe que você não... Deixa disso, eu vim te buscar. Pra quê? Ué, pra quê? Pra sair, tá todo mundo esperando. A gente não vai. Como assim a gente não vai? Todo mundo vai. Menos a gente. Eu posso saber por quê? Porque não é permitido sair do colégio um dia de semana. Peraí, eu não tô acreditando que você tá me falando isso. Desde quando não pode te impedir de alguma coisa? Desde quando eu cansei de encrenca pro meu lado, Priscila? Ninguém vai saber, não vai dar nada de errado. Quem garante? Ai, Pedro, um pouco de aventura faz bem pra vida. E eu não quero fazer coisa errada entrando no pacote. Fazer coisa errada faz parte de ser jovem, Pedro. Não de propósito. Eu não vou, não. Chato! Tudo bem. Eu vou sozinha. Você vai sozinha? Você e eles? Sério? Não, né? Coisa linda. Vê se vale o risco. Tô cansada de não fazer nada, Pedro. Mas quem disse que a gente não vai fazer nada? Então a gente vai fazer alguma... A gente vai ficar aqui juntinho. Ó, a gente vai ter um jantar gostoso. Depois de ver um filme abraçadinho. É um bom programa pra você? Ah, tá. Não é a maior aventura do mundo. É só de estar com você, tá bom? É isso que importa. Que a gente vai ficar juntinho. Vamos? Tá. Vem cá, isso aí tudo é pra mim, é? Palaço. Isso tudo é porque eu vou sair. Vai mandar muito bem. Conta uma novidade que essa é velha. Novidade que tá tudo pronto. Até parece que você fez alguma coisa. Eu fiz. Ah, fez, né? Por acaso achou um caminho pra sair daqui? Ah, essa missão era sua. A verdade, você não tinha missão. Você fez o que eu mandei ou não? Fiz. Fiz o que você pediu. Pediu, entendeu? Na verdade, eu mandei, né? Ah, sim, senhor, mestre. Coloquei todas as almofadas embaixo do lençol. Arrumei bem o travesseiro. Só não coloquei uma peruca porque não deu tempo. Tá, tá bom. Como é que a gente sai daqui? Tem um caminho por ali. Então partiu. E se meu pai aparecer? Isso você deixa comigo e ele não vai aparecer. Relaxa. Sério? Olha, se você quiser ficar também por mim, tá tranquilo. Nem morta. Então partiu. A vida tá toda lá fora. Tá tudo bem, bambina? Tá, pai. Tá tudo como sempre foi. Um deserto completo. Ô, minha filha. Ô, minha querida. Teu pai não gosta de te ver assim. Pai, mas é verdade. Nada de interessante acontece na minha vida. Como? Você trabalha lá na cantina. Você ajuda no restaurante. Você tem amigos. Isso tá bom. Por quê? Você tá querendo dizer assim que não é feliz? Isso é isso? Não, pai. Ah, eu não sou uma pessoa infeliz, mas... Poxa, parece que a minha hora não chega, sabe? E olha que eu me esforço. Eu me esforço mesmo pra isso acontecer. Mas você tá querendo dizer exatamente o quê? Não entendi. É nada, não, pai. Não é nada, não. É besteira. Não, não, não. Não, não, não. Agora, agora eu quero saber. Vai. A gente vai acabar discutindo, pai. Imagina brigar como? Discutir como? Eu sou teu pai, Silene. E eu te amo tanto, minha filha. Me preocupo com você. É, só que ultimamente o senhor tem confundido preocupação com perturbação. Olha aqui, eu não tô... Olha aqui, eu não tô perturbado, tá? E eu? Não, não, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou brigar com você. O teu pai se preocupa. É isso. Eu fico muito preocupado. É, mas foi só eu falar que o senhor já aumentou o tom de voz. Não, mas é que a gente já conversou sobre isso, sobre a dupla maternidade. A gente já conversou sobre o assunto. Eu sei. Ultimamente eu tenho sido também um pouco rabugenta. É. Igualzinha a tua mãe. É, vai ver que é por isso que eu aguento o seu humor, né, pai? Aí vai ver que é por isso que eu te amo tanto, bambina. Eu também, pai. Me ama? Claro, pai. Ah, coisa bonitinha do papai. Senta pra lá. Deixa eu sentar perto de você. Aqui. Sabe o que eu tenho vontade de fazer? O quê? Uma coisa que você adorava fazer junto comigo quando você era assim. Pequenininha, pequenininha. O que que é, pai? Brincado e ouvir o silêncio. O senhor ainda lembra? Claro que eu lembro. Claro. Lembra como a gente fazia? Vem cá. Lembro. Primeiro, a gente ficava assim juntinho. Hum, tá gostosinho isso. Aí eu fechava os teus olhinhos e pedia pra você assim, agora você vai ouvir a tua respiração. É o primeiro barulho que a gente ouve quando tá escutando o silêncio. Aí depois, sabe o que eu fazia? Lembra? Uhum. Eu apagava a luz da casa, assim. Isso. Aí nós dois ficávamos quietinhos, assim. Eu segurava na tua mãozinha pra gente ficar escutando os sons perdidos e escondidos pela casa. Tio! Osvaldo! Tô achando isso perigoso. Logo agora que meu pai tá achando que eu tô ficando boazinha. Ih, relaxa, que se teu pai te comprou hoje é porque o cara é cego, né? Grosso. Acredito, isso foi um elogio. Peraí, peraí, vem cá. Fica, fica. Fui, fui. Fui? Eu acho que vi alguém. Onde? Ali, ó. Ih... Você tá muito na paranoia, hein, Pilar? Eu sei que vi. Olha, eu sei que você acredita nisso, mas relaxa que isso é só medo. Vem. Calma, calma. Calma, eu vim de novo aqui. Ai, na moral, Pilar, eu não tô vendo nada. Por que foi rápido? Parou, né, Pilar? Daqui a pouquinho você vai ver disco voadora aqui no colégio. Papai Noel correndo, gordinho, sete anões sorrindo pra você. Eu tenho certeza que vi alguém ali. Bom, eu não vi nada. Vem. Mas eu vi vultos. Ah, claro. Tem fantasmas aqui no colégio agora, é isso. Para de me zoar. Para de me dar motivo. Mas eu vi... Garota, você parece um disco arranhado. Meu Deus. Sabe o que que é isso? É medo de quem não sabe viver. Relaxa. Eu sei sim, tá? Então para de achar que seu papazinho tá em cada sombra, Pilar. Deixa de ser tolinha, vai. Peraí. Peraí. Maluco. Como é que a gente vai porque eu não tô afim de pegar ônibus? Nem eu. Fala logo. Como é que a gente vai? Você sabe dirigir? Claro que eu sei, né, cúmplice? Só que eu tenho motorista. Vem. Vem, vem, vem. Bora. Onde será que eles foram? Ele tá na casa da ex e ela tá na casa dele. Isso vai dar uma rolo, ó. Eu tô falando do povo que saiu pra se divertir. Ah, tá? Não, não sei não. Queria ter ido. Ih, agora ela vai chegar em casa e vai dar de cara com ele. O cara é mó otário, né? Mó maneiro. Só ele? Ai, gente, muito bom. Muito, muito, muito. Tá tocando o sinal? O filme não tá acabando. Ah, pra ver filme pode. Jota! Eu? Alice, a Carla e a Vitória não estão no quarto. Puts. Você sabe onde elas foram? É aqui que começa a nossa noite. Agora é só farra, só curtir. O pôr me congelou, Pilar? É a primeira vez que eu saio assim. Assim como? Sozinha. E ela, como sozinha? Você tá comigo? Você entendeu. Não, pior que não. Explica direito. Eu nunca saí assim antes. Você nunca saiu com o namorado? Eu nunca tive namorado. É meio difícil de acreditar nisso aí, hein? Acredite no que quiser. Vem cá, você nunca saiu com suas amigas também? Não dou trala pra aquelas menininhas. Ah, entendi. Que se eu não tenho amigas, né? Isso aí já é mais fácil de acreditar. Se você me ofender, eu vou embora. Calma, Pilar. Relaxa, amigo. Amigo. Eu acredito porque você é boa demais pra andar com aquelas coisas sem sal. Ah, tá. Muito melhor. Vem cá, então quer dizer que você só sai quando é com seu pai? Nem com ele eu saio muito. Menos mal. Não, mas sério. Então, o que você faz pra se divertir nos fins de semana? Geralmente eu fico no colégio. Na moral, e que mundo que vocês vivem dentro daquele colégio? E um mundo que não existe. É, realmente não existe. Posso apresentar o mundo real? Olha só. Pilar, esse é o mundo real. Tá bom? Mundo real, essa aqui é a Pilar. Apresentável. Tamo junto agora, só essa. Agora lá pra dentro? Que tipo de lugar é esse? Se eu te falar agora, estraga a surpresa. Vem. Que bom que a galera foi comprar refrigerante de cachorro quente. É, eu tava louca pra frente. De fome, né? É, de fome, claro. É, muita adrenalina, Vitória. Com certeza. Ah, pode dizer que você não tava afim de dar um rolé com a galera. Claro que eu tava. Você não lembra na sala de estar que eu falei pra você que eu tava afim de relaxar de tudo? É, foi por isso que eu te chamei. E eu adorei. É, é, confesso que quando a galera gritou fogo, meu coração disparou. O meu também. O seu coração dispara sempre? Quando tem motivo, sim. Tipo agora. Ah, João. Não, porque tipo assim, a gente não tá fazendo nada de margem, né? É. Só quebrando uma regra mega séria. É, mas é bom quebrar regras de vez em quando. E eu confesso que eu tenho um pouco de medo. Eu te protejo, Vitória. Esqueceu que eu sou teu melhor amigo? Impossível esquecer, João. Pois é, mas... Que bom, né, que... Depois do susto, pelo menos a Carla ficou bem. É, é. O Tomás tá cuidando muito bem dela. Tô super bem, sei lá, tipo, felicidade total. Ah, eu não acho não, João. Direto eu vejo eles se pegando por aí. É, porque o Tomás é muito ciumento. Nossa, bota ciumento muito. Ah, mas se eu tivesse uma namorada como a Carla, eu também ia ficar muito bolado. Que isso, João? Só porque ela se veste do jeito dela? Nossa, que machismo. Calma, Vitória. Você entendeu tudo errado. Entendi. É que eu gosto de garotas que curtem ficar mais na delas. As mais meiguinhas. Sei. Você me desculpa? Claro, João. Então, vamos dar mais uma caminhada, porque eu acho que o cachorro quente vai demorar. Vamos. Bora. O João também foi? Que diferença faz? Ué, a gente nem sabe onde eles estão. Você está divertindo. Manda mensagem pra eles. Pra quê? Eu mandei. O Diego respondeu. E quando que você ia contar pra gente? Ai, fala logo. Gente, ele falou que não estão fazendo nada demais. Aonde? Não perguntei. O Pedro tem essa mania de nunca perguntar nada pra ninguém. Ué, evita a confusão, pelo menos. É, e deixa a gente mais curioso. Não se preocupa, que o Pedro também nunca fica curioso com a vida dos outros. É pra ficar? Sinal pra vocês irem dormir num duco faz um tempo. Ai, não mora, irmão. Você não tem direito de fazer isso não, amigo. Eu tô pagando. Saindo, garoto. Sem papo. Ah, isso não vai ficar assim não, parceiro. Já ficou. Esse cara tá criando confusão. Eu vou voltar pra dentro. Para com isso. Você quer arrumar mais encrenca? Encrenca foi que esse armário arrumou comigo. Eles pegaram a gente. Aceita. Você que foi competente, Pilar. Se nem pra me falar que não tem identidade falsa. E você? Que começou a pedir bebida alcoólica aí dentro. Qual é a graça de vir pra um lugar desse e não beber? Vambora. E que vamos embora o quê? Isso aqui tudo faz parte. Desde quando? Desde que ninguém me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, tá entendendo? Ele disse. A gente já vai corrigir isso. Ai, meu querido. Meu amigo aqui, ó. Ele disse que eu posso entrar. Nem se ele tivesse acompanhado por uma turma, meu filho. Tá tirando uma onda, né, parceiro? Tem um cara de surfista? Ali na moral. Solta ele. Solta ele. Solta ele. Me dá o celular aqui, mocinha. Acabou a brincadeira. Pra que isso? Eu vou ligar pro seu pai. Pro meu quarto? Agora. Nem preciso falar duas vezes, cara. Eu te dava, gata. Bora. Deixa eu ser chata. Ela sabe o caminho. Então a gente parou. Nada de briga aqui. Até porque eu tô esperando uma explicação. Isso. Tchau, tchau.